E aí, seus cursos de água de novo aqui na área, desta vez fazendo um mapa, testando a aleatoriedade dos mapas. Entendeu, Ita? Você entendeu? Entendi. Vamos lá, então, essa porra. Pessoal, eu vou entrar cinco vezes nesta sala, o Inu sempre vai ficar nela. Eu, quando entrar na sala, eu vou sair, né? Para que o Inu fique na sala e a gente dê OK sempre, para a gente ir vendo os mapas que estão caindo. Quer dizer, Inu, você sai, eu fico, para não dar muito trabalho de eu ficar aí voltando, viu? Vamos lá. Quando você entrar no mapa, você já sai, tá? Porque a gente só vai testar os mapas que vão cair, cinco vezes seguidas, para vocês entenderem, galera, que o negócio é bom, é aleatório mesmo. Primeiro mapa. Vamos ver, 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 vamos ver. Olha, Winter Base. Como é que é o nome desse mapa aí? É quase de inverno ou alguma coisa assim, né? Mas para a gente é o Winter Base, porque a gente vende mais, mas é a escola da gente. Então, é o Winter Base. Morreu o Winter Base para esta vida. Pronto, Hino, sai da sala Já saiu? Sai da sala, Hino Já saí, pô Pronto Ué Ficou fantasma seu aqui Hino Tô já entrou de novo Meu Deus, Hino Hino, sai da sala, Hino Tem dois de você agora aqui, Hino Nossa, bugou, Hino Porque tu tem que sair Bugou, eu tô preso Na sala aqui, eu vou morrer Eu vou morrer O teu fantasma vai ganhar a sala, vê Não Nossa senhora Hino, tu tem que sair antes de começar Na hora que abrir o mapa pra entrar no mapa Tu sai, pô Ai, meu pai do céu Vamos lá, galão Já que a gente já tá aqui, vamos lá Segundo teste, segunda aleatoriedade Vamos lá, vamos ver qual o mapa que vai cair Olha, rodando Rodando No caso, tá muito bom Sai de novo na sala na hora que você entrar ainda Vamos testar até mais cinco vezes Pra vocês verem que o mapa não se repete O aleatório realmente do ServiLatino A gente tá muito bom A gente tá corrigido Que no NA Era de um bug Você botava aleatório E vir o mesmo mapa Umas três, quatro, cinco vezes seguida Pronto Saiu, hein? Saiu, acabou Aí, já Eu acho melhor que esse jeito Que a gente tá fazendo Tá meio errado Tá meio bugado Antes O jogador saia É, não deu muito certo, não Volta pra sala Volta pra sala Voltou? Já voltei, já Pronto, eu vou sair da sala Eu acho que é porque você volta pra sala Vamo lá Deixa eu ir E vamos pra terceira Eleitoralidade Faz isso mesmo É melhor Aí, ó Como é o nome desse mapa aqui, Ino? Ah, esqueci Esqueceu? Você esqueceu o nome desse mapa aí? Não sei Você não se lembra Repita comigo Repita comigo É Subway Station Aí, ó Deu certo agora Tô saindo da sala Ele ganhou aqui Pronto Vai, ele escapou Ele deu sorte Ele teve que falar inglês E ele foi E vazou E deu sorte Tá vendo? Quarta Aleatoriedade Vamos lá Dá o que aí Pra vocês verem Que o negócio tá muito Não tá caindo O mapa repetido Mais direito Vamos ver Ó Jango Como é que tu confundiu Confundiu com o Jungle Isso aí Hein? O Jungle Como é que você confundiu? Eu tinha chutado Rapaz Tem que aparecer Ai, tal Aí, agora eu entendi o que foi que aconteceu O Hino estava saindo da sala Antes que o contador Começasse Aí tem que esperar o contador terminar Quer dizer Na hora que o contador Dez segundos estiver saindo Estiver no meio ali Dez, nove, oito Você sai Aí Estava saindo desse jeito É, você estava saindo Antes de acabar Começou o contador Dez segundos Pronto Última aleatoriedade Estava em sete segundos Já Última aleatoriedade Vamos ver Só pra vocês verem Que o negócio está muito bom Olha aí Tá vendo? Olha o ring Olha o ring 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 Eu acho que é ring Que ring É anel É ring de ring É ring Ring Eu acho Certo Pronto Hino sai da sala Ele vai entrar da sala Aí bugou a sala dele Ele saiu da sala E ficou bugado a sala Oi Hino burro Misericórdia Pronto galera É só pra mostrar O jogo que é lixo O jogo que é lixo Vai Chega no Twitter Ele vai Valeu Galera Acabou Acabou O fantasma Sumiu Parece que morreu E enterraram ele E é isso galera O vídeo vai ficar pra aqui Era só pra mostrar Como é que tá aleatório E tá legal mesmo O sistema E valeu Daqui a pouco eu volto Interim A Terim Eu Tô Continuar Eu Tô Eu Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri